Fala que é fã do Fúria da Noite, mas não tem uma camiseta do canal? Aí não, né? Garanta ainda hoje a sua! Link na descrição! O Soluço é um personagem muito aventureiro. Desde o primeiro filme, a gente viu ele fazendo coisas assim fora do normal. Por exemplo, derrubar um Fúria da Noite ou simplesmente achar o covil da morte rubra. Afinal, essa vontade de explorar o desconhecido continua até o terceiro filme, e moldou sua personalidade com o passar do tempo. Mas no meio de tantas aventuras e momentos icônicos, o Soluço também se deu mal e passou vários apertos ao longo da história. Por isso eu reuni aqui sete vezes que o Soluço se lascou em como treinar o seu dragão. Então fica aí comigo e vamos começar! Nada melhor do que começar desde o primeiro filme da saga, que, pra ser bem sincero, foi o filme que o Soluço mais se deu mal. Logo no início, quando a história ainda nem começou, e ele quase já é queimado por um pesadelo monstruoso. Mas enfim, vamos falar do momento em que o Soluço consegue derrubar o Banguela. E isso também aconteceu praticamente no início e foi um momento bem assustador. Já na floresta, ele tenta achar o Fúria da Noite, seguindo a destruição no ambiente. E todo mundo sabe, ao invés dele finalizar o Banguela, ele decide cortar a rede, libertando a fera. E foi uma cena muito impactante, tanto pra nós quanto para o Soluço, que depois dessa teve que trocar a cueca. Certamente o Banguela deixou ele vivo como um ato de gratidão. Seguindo com a próxima, temos o teste de iniciação, quando o Soluço ia enfrentar o pesadelo monstruoso. Literalmente toda a Berk estava lá pra ver. E ao invés de atacar, o Soluço queria provar que todos estavam errados, e as criaturas não eram do mal. Tudo deu errado e quase que ele parte dessa pra melhor. Se não fosse o Banguela salvar ele, com certeza ia se dar muito mal. Outra vez que pra mim é a mais empolgante, foi na batalha final contra a Morte Rubra. Depois de conseguir levar a Grande Rainha pro céu, o Soluço e o Banguela começam a desferir ataques, e isso acaba perfurando partes da sua asa. Até por conta do fogo que ela mesma soltou. E por causa disso, não conseguiu escapar, e acabou se chocando contra o Solu. Fala minha nossa senhora! O mais impressionante foi que os dois até conseguiram fugir da explosão. Portanto, a cauda da Morte Rubra atinge o Soluço em cheio. Não! Não! E mais uma vez o Banguela consegue salvar. Não por inteiro porque faltou um pé, né? Mas foi um momento bem emocionante. E por pouco o Soluço não é incinerado pelo fogo. Agora já no segundo filme, o Soluço também passou alguns apertos, mas não tanto igual no primeiro. E mais uma vez, bem no começo ele quase vai pra Valhalla mais cedo. Quando por pouco não bate em uma encosta de pedra enquanto voava. O Banguela não gostou muito não, só pela cara a gente já vê. Aliás, em seguida ele até joga uma pedra na cabeça do Soluço. Querendo ou não, foi engraçado, e com certeza não podia ficar de fora da lista. Seguindo com a próxima vez, temos um momento muito pesado na história. Talvez o momento mais triste do segundo filme. Que foi quando o próprio Banguela, hipnotizado pelo Alpha, estava prestes a atacar o Soluço. Durante a batalha no santuário. Soluço! Para! Filho! Vai! Não! Ah! Infelizmente o disparo atingiu o estoico que pulou na frente. Bom, todos sabem que se ele não tivesse feito isso, quem iria morrer seria o Soluço. Até porque o Drago não ia impedir o Banguela. Pensando assim é bem triste, né? Mas não tem o que a gente fazer. Agora pra fechar o segundo filme, mais uma vez o Soluço quase se deu mal. E foi também na batalha contra o Drago, quando ele invadiu Berk com o seu besta implacável e um exército de dragões. O porém foi que o Soluço achou que tinha derrotado ele. E quase acabou sendo literalmente congelado pelo Alpha. E mais uma vez o Banguela salva o dia e consegue explodir o gelo. E inclusive foi nesse momento que ele ativou seu modo Alpha pela primeira vez. Muito provavelmente se aquela rajada pegasse no Soluço ele não sairia vivo. Antes de continuar não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Fazendo isso você me ajuda e me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Agora chegando no terceiro filme, vamos a sétima e última vez dessa lista. Durante a batalha final, Soluço e Banguela perseguem o Grimmel, que segue montado na Fúria da Luz e ela não consegue reagir por conta do sedativo presente na coleira. Eles fazem de tudo pra salvar a Fúria da Luz, mas durante uma tentativa o Grimmel acerta um disparo no Banguela que acaba apagando. Todos acharam que o Soluço ia se sacrificar levando o Grimmel junto, até porque ele diz pra Fúria da Luz salvar o Banguela. E então os dois caem livremente e quase partem dessa pra melhor, se não fosse a ajudinha da Fúria da Luz. Aliás, uma curiosidade é que tanto o Grimmel quanto o Drago acabaram na água, embora de maneiras diferentes. Bom, dessa vez o Soluço teve sorte e por pouco não teve o mesmo fim dos vilões. E o que a gente pode resumir disso tudo? Ele foi o que mais teve esses momentos de tensão, e em todos conseguiu sair leso, exceto no final do primeiro filme onde ele perde um pé. Lembrando que tiveram muitos momentos assim na franquia, não só nos filmes, mas também no universo das séries. Por isso se você curtiu esse vídeo, comenta aí se você gostaria de uma parte 2, trazendo mais vezes que o Soluço se deu mal. Até porque eu separei apenas 7, obviamente tem muito mais, porém eu vou deixar pra uma próxima. E escreve também qual momento dessa lista você mais gostou. Inclusive pessoal, ele é o personagem principal, e por isso foi protegido pelo roteiro. Mas não deixa de ser um viking que se livrou de várias enrascadas. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado por chegarem até o final. E se você curte o canal do Fúria, não esquece de me seguir também nas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri